Olha aqui, um homem de 41 anos foi preso suspeito de abusar de pelo menos 5 crianças em Poços de Caldas. A Polícia Civil investiga Reginaldo Aparecido Garcia há cerca de um mês. O auxiliar de serviços gerais foi preso sexta-feira quando estava chegando em casa no condomínio Parque das Nações, no bairro Jardim Aeroporto. Uma adolescente de 16 anos contou para a polícia que foi vítima de Reginaldo quando ela tinha 8 anos de idade. 8 anos. Há dois meses outra criança de 7 anos também teria sofrido abusos. As outras três vítimas moram no mesmo condomínio que o autor. Segundo a Polícia Civil, elas são amigas da filha do suposto autor. Reginaldo Aparecido foi preso e foi levado para o presídio de Poços de Caldas. Pessoal de Poços de Caldas do presídio, receba ele com muito carinho aí, viu?